A gente vai atualizar agora o noticiário para saber como estão a Marieta Severo, que continua internada junto com o marido, a Nissete Bruno, que chegou a fazer hemodiálise na UTI de um hospital do Rio de Janeiro, e nesse mesmo hospital está o Marco Rica, que ainda respira com a ajuda de aparelhos. Eu vou conversar com o repórter Diogo Menezes, que tem as informações para a gente. Diogo, boa tarde, você. Boa tarde, Gotino, Fabiola, Lombardi. O ator Marco Rica, ele segue internado com Covid-19. A boa notícia é que o quadro de saúde dele melhorou, a oxigenação dele melhorou, ele também não está mais sentindo febre. Mesmo assim, o ator segue internado lá no Centro de Terapia Intensiva da Casa de Saúde São José, no Maitá, na zona sul do Rio de Janeiro. Agora vamos falar da atriz Nissete Bruno, de 87 anos, que também segue internada com a Covid-19, e o caso dela é um pouco mais crítico. A atriz veterana permanece sedada, entubada e depende de ventilação mecânica, realizando também hemodiálise. Já a atriz Marieta Severo, de 74 anos, ela está internada no mesmo hospital que o marido. Ele por complicações de um AVC e ela por conta do coronavírus. A assessoria da atriz informou que ela já está bem agora, só que ainda não tem previsão de alta. Quem também foi diagnosticada com a Covid-19 foi a atriz Giovanna Antonelli, que tem 44 anos. Ela foi, inclusive, afastada da novela que ela está participando. Só que ela segue na casa dela com o tratamento, não apresentou os sintomas da doença, felizmente. É com vocês.